Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Benfica FM, eu sou o Nuno Picado e estou aqui acompanhado pelo garotão dos garotões, Filipe Inglês. Olá Filipe, tudo bem? Olá Pringo, olá Totes, isto de facto, esta rúbrica tem dado sorte, portanto temos que panteionar porque não há coincidências, o Benfica está a ganhar porque nós estamos a fazer estes vídeos e vamos lá a isso. Muito bem, hoje temos aqui mais dois joguinhos para recordar, desta vez frente ao nosso adversário do jogo de mais logo, o Gil Vicente, certo? Sim, e seguindo mais ou menos a lógica que temos feito, escolhemos um jogo mais antigo e um mais recente, sendo que são duas vitórias do Benfica, mas conquistadas de uma maneira bastante diferente, já vão ver porquê, mas acho que são dois jogos muito interessantes de se recordar. Tá vá, vamos lá aí, se estás pronta aí para o 3-2-1, bora. Tá vá, 3-2-1, bora. Já temos aqui já o primeiro, um 5-0 ao Gil Vicente, isto realmente era mão cheia, em cima do Gil Vicente. A temporada, que temporada é esta? Eu vou lá pelos equipamentos, já sabe. É, isto é a temporada 91-92, a última temporada do Eriksen. Isto é uma noite memorável, porque é uma goleada, mas também porque o nosso rei, o nosso Eusébio, fazia 50 anos, viu-se aquela faixa dos diabos vermelhos. E eu não sei se foi antes, se foi depois do jogo, foi inaugurado, mas houve a cerimónia de inauguração da estátua do Eusébio, que ainda hoje está em frente à entrada do nosso estádio. E era, portanto, isto era um 25 de janeiro de 92, e pronto. Está bem muito bem composto, como se vê. Olha, então que caracas é que tínhamos aqui? Eu estou a ver Pacheco com a bola, caracas de zero. Mas, já vimos o número 10 a 0 aberto? É verdade, temos ali o Magnussen na frente. E de facto era um Benfica, que o Benfica em 91 tinha sido um campeão espetacular, mas a equipe perdeu o Ricardo Gomes, perdeu o Valde, esta equipa tinha um bocadinho menos de qualidade. Lá está passado o Ricardo para este senhor de Palmadeira, apesar de ainda estar com o cabelo aceitável aqui. Mas, de facto, era um Benfica com um bocadinho menos de qualidade em relação ao ano anterior, mas ainda havia aqui imensos caracas. Paneira, mais um gol de César Brito. O primeiro tinha sido Pacheco. É, um César Brito que uns meses antes tinha brilhado com aquela do Vitória nas Antas, épica. E, de facto, foi uma grande vitória. E este era o primeiro ano dos equipamentos do Mel. Antes disto era Adidas, não estou a enganar. Eu acho que em 90 a 91 também era o que está aqui atrás. Era o que está aqui atrás, exatamente. Teste-te-as relevar. Magnussen a centrar e aqui uma jovem esperança. O nosso Rei Costa. Ei, o cabelinho, coisa linda. Fazia uma criança. Ele, na época anterior, tinha estado emprestado ao FAF. Isto era a primeira temporada dele no Benfica, mas... Mas ali no toque, já se notava. Já se notava ali no toque. Mas, Che, quem é aquele maduro ali da camisola por cima dos calções? Não reparei. Não sei. Este 14 não interessa falar. Este não interessa falar. É, agora o nosso Magnussen podemos falar. Magnussen? Magnussen, se não me engano, na última época dele, não é? No Benfica. Exatamente, era a última temporada dele. Ele, no final, regressou para a Suécia, tal como o Eriksson. Isto também é a última temporada do Eriksson. Este facto é um Benfica que acabou por não ganhar nenhum título. Reconheceste este árbitro? Sim, era do... Aquele bigode, não me engano, porque ele deu uma entrevista no fim daquele jogo da supertaça do Porto do Benfica, que roubaram aquele gol ao Moral. Que nos roubaram uma supertaça, basicamente. E eu lembro-me da entrevista dele, aquele bigode, não... Daí pesadelos com aquele bigode. Do Nato Ramos, qualquer coisa assim, não é? Do Nato Ramos, é isso? É, pronto aí, mas agora aqui temos uma coisa completamente diferente, já num estádio diferente, com um contexto diferente, mais um Benfica e Gil Vicente de 13 a 14, não é? Exatamente, isto... Era um Benfica que vivia os fantasmas do que tinha vivido na época anterior, em 12-3, aqueles golos ao minuto 92. Tínhamos perdido na primeira jornada com o Marítimo na Madeira. É pá, e chegávamos a este jogo. Este é um jogo que os totes todos ainda se recordam. É pá, chegávamos aqui três minutos do fim, prestes e lançados para a segunda derrota consecutiva no campeonato. É pá, e aí estes três minutos são absolutamente épicos. Isto é incrível. Mas repara, é engraçado, depois de alguma distância dos anos não nós conseguimos reparar nesses pormenores. 91 minutos, a equipa vinha de uma derrota na primeira jornada, estava a perder o segundo jogo consecutivo, e vista esta construção do jogo, do gol, tudo aos 91 minutos, tudo com calma, tudo tranquilo, sem entrar em pânico, bola entrar entre linhas, não houve borrote para a frente, tudo em construção. Esta equipa realmente, esta fase foi complicada, mas esta equipa era especial, eu acho. Para mim, continuo a dizer que foi a melhor equipa que eu vi enquanto adulto benfiquista a ver futebol. Esta equipa não era a mais espetacular, mas em termos de futebol adulto e de qualidade do plantel, porque não era só o 11, era o plantel interno, esta para mim foi a melhor equipa que eu vi enquanto benfiquista. Não foi a melhor equipa de sempre, como é óbvio, mas que eu tenha visto, dos anos 90 para a frente, foi sem dúvida a melhor, a juntar também, há uma época recheada de títulos, campeonato, taça da Liga, taça de Portugal, final da Liga Europa roubada, não é? Roubada, sim. Podia ter sido, provavelmente, uma das melhores equipes de sempre. Vamos ouvir o gol, vamos ouvir o gol. Ah está, mais uma vez, 92 minutos, um minuto depois do outro gol, equipa, desta vez um cruzamento, mas a nível de construção a bola chegou lá redondinha e tudo feito com lógica, sem desespero, sem... É verdade. Era uma equipa muito adulta a jogar futebol, havia aqui uma mistura muito interessante muito juventude com experiência, já havia Luizão, Garay e por aí fora, mas havia Markovic e uma série de jovens a despontar, aparece o Oblak, a meia da temporada, o André Gomes e por aí fora, portanto, era uma mistura de... se calhar uma mistura perfeita daquilo que nós temos falado muitas vezes no GFKFM, do que é a aposta na juventude, que é pô-los num contexto ganhador de uma equipa adulta, onde eles podem jogar com mais confiança e crescer muito melhor e de maneira mais sustentável. Sem dúvida. E era simbólico. que depois das derrotas no minuto 92, ganhámos este jogo no minuto 92. Ele é mesmo no estádio, a malta festejou, mas eu acho que na altura ainda achámos isto tudo muito... era uma coisa épica tirar o resultado nos últimos minutos, mas isto parecia que ainda estava o clube em chamas, não é? Mas hoje, vendo com o distanciamento histórico, percebemos o quão importante foi esta vitória. Isto, no fundo, foi a vitória que foi arrancada para o Tetra e, de facto, foi muito, muito, muito importante, de facto, para mudar a mentalidade, para mudar esta carga negativa que o clube estava a viver com aquelas derrotas na temporada anterior e, a partir daqui, a equipa na primeira volta ainda termolicou um bocadinho, nem que ir ali, mas começou a arrancar e depois foi um Ferrari, pá, e foi, como dizes, era um plantel excepcional, com qualidade de rodas. Depois que chegámos à final da Liga Europa a chegar com os suplentes e, pá, é uma temporada absolutamente fantástica, isto é um enorme benefício. E o equipamento, queres falar? O equipamento também era um dos meus preferidos, portanto, para mim foi uma época extraordinária a todos os níveis, com vitórias sobre o Porto, vitórias sobre o Sporting, sobre os Juventus, aquela vitória em casa, portanto, foi uma... Exatamente, o Tottenham, aquela grande vitória, especialmente em casa foi um empate, aquela vitória em Londres, portanto, foi uma temporada realmente especial, que não foi o futebol mais espetacular que eu vi enquanto benfiquista, mas benfiquista já adulto que vê a bola com olhos de ver, mas realmente foi... Este plantel era incrível e eu, para mim, espero que apareça melhor, porque seria um bom sinal, mas este, para mim, realmente foi uma equipa que me ficou realmente na memória. Olha, então, Benfica, Gil Vicente, mais logo às 18 horas, expectativas para esta partida? Benfica vem de 6 ou 7 vitórias consecutivas, não é? 7 jogos também, se não me engano, sem sofrer golos, isto, enquanto, tem corrido bem nos últimos tempos. É, é que podemos juntar mais um da Taça de Portugal com o Estrela, portanto, vamos em 8 jogos que não sofremos golos, o que é absolutamente notável. Este Gil Vicente, apesar de ter perdido na última jornada e em 3 vitórias consecutivas, está no meio da tabela, portanto, está mais ou menos tranquilo, acho que não vai ser uma equipa muito pressionada na luz, se calhar não jogará tão à retranca na conquista do pontinho, se calhar pode jogar um bocadinho mais à vontade, mas tem que ser o Benfica decisivo, o Benfica que tem entrado nos últimos jogos. Será curioso perceber se vamos jogar com os 3 centrais ou se chegamos com os 2 centrais, mas seja de que maneira for, os jogadores têm que jogar da maneira que têm jogado, o Benfica tem que ganhar, vamos ser francos, já sabíamos que dificilmente poderemos chegar ao primeiro lugar, mas pelo menos o segundo temos que, é importantíssimo, por causa da Liga dos Campeões e estamos aqui num despico direto com o Porto, pá, aí temos que ganhar este despico ao Porto, temos que ficar nós em segundo e o Porto em terceiro. É isso mesmo, portanto, missão ganhar, a ver se o nosso Benfica continua na senda vitoriosa dos últimos tempos, um excelente sinal. Se ainda não subscreveram o nosso canal, subscrevam, porque nós já prometemos que quando chegarmos aos 10 mil subscritores e estamos nos 7 mil, portanto, estamos quase lá, vamos rever a temporada de 2009-2010, portanto, coisas boas, uma temporada que tem sido muito pedida pela malta. Se gostaram deste vídeo, deixem aí o vosso like. Mas há uma coisa a acrescentar, não para não, malta, é isso, carrega o Benfica, um grande abraço a todos e viva o Benfica! Viva!